TIGRÃO, TUTO, pega, traz aqui, vem cá, ae, vai lá, TUTO, TIGRÃO, meu TIGRÃO, busca lá e traz aqui, ae, meu amigão, ae, só mais esse aqui, TUTO, TIGRÃO, opa, perdeu, vem aqui, tem problema não, TIGRÃO, TUTO, ae, ta caçando, esse é meu TIGRÃO, e aí, outro, ae, tiga, ae, muito bom, achou ele, muito bom, esse gosta de uma água, meu TIGRÃO, esse é o melhor amigo do homem,